Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor Shalom, irmãos! Gostaria de falar com vocês hoje aqui um pouco sobre a necessidade de buscarmos aquilo que Deus tem para nós Para a liberdade foi que Cristo nos chamou Então temos um caminho preparado pelo Senhor para trilharmos e alcançarmos tudo aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas O Senhor é bom, o Senhor é luz e nele não há trevas Deus é amor, Ele é o autor da vida E tudo aquilo que é relacionado à morte em nossas vidas A roubo, em destruição, não provém do nosso Deus Não provém do nosso Deus Um Deus de amor, um Deus que dá a vida Não vem dele qualquer tipo de deformação A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue Mas contra principados e potestades nas regiões celestiais Deus nos deu vida Traçou para nós um propósito Temos vivido as nossas vidas Temos caminhado por vezes Não temos vivido dentro daquilo que Deus sonhou para nós Porque existem amarras Existem dominações espirituais Que atuam no oculto, no silêncio Manipulando mentes, manipulando as nossas vidas E não nos apercebemos disso A palavra do Senhor em João 10, 10 Diz que o ladrão vem Se não para roubar, matar e destruir É para isso que ele vem A obra dele é essa O investimento dele é esse Matar, roubar e destruir O ladrão, o diabo, a antiga serpente, o satanás Leia-se como espíritos malignos Leia-se como demônios Leia-se como espíritos perturbadores Não importa Tudo provém do mal O roubo, a morte, a destruição provém do mal Então, identificamos aqui Que o nosso Deus, ele é bom E que tudo que acontece de ruim Nas nossas vidas Provém do mal Do diabo O enganador É quem opera essas coisas Ele tem os seus demônios Que agem com esse fim Quanto ao nosso Senhor Ele veio Para que tenhamos vida E vida em abundância E por vezes não temos experimentado Nesse tempo A vida abundante que o Senhor tem Claro que o texto afirma que a vida abundante Faz menção à vida eterna Mas o Senhor tem abundância de alegria De paz Nesse tempo também A maldição sem causa Ela não se cumpre Se existe Se existe Se existe Alguma situação Em nossas vidas Onde identificamos Estagnação Identificamos Que estamos Juntando E não estamos Edificando Se estamos Correndo E nos cansando Se estamos De alguma maneira Perdendo Nosso tempo Está pesado Está amarrado Não vai Não desata É porque Alguma coisa Não estamos Apercebidos Em Provérbios 26 Versículo 2 Diz que Como Pássaro do seu voo Comandorinha no seu voo Assim a maldição Sem causa Não se cumpre Então Se existe Se existe Algo Em nossas vidas Que Claramente Identificamos Essa não é A vontade De Deus Deus Jamais Que é um Deus De amor De vida Planejaria Sonharia Que eu passasse Por uma situação Difícil Dessa Que a minha vida Permanecesse Nessa situação Por tanto tempo É porque Existe Atuações E isso Precisa ser Identificado Na cura De um cego De nascença Os discípulos Perguntam A Jesus Rabi Mestre Quem pecou? Ele Ou seus pais Para que isso Sucedesse? Naquela situação Jesus Responde Nem ele E nem os seus pais Mas Isso se sucedeu Para que a glória De Deus Se manifestasse Fazendo menção Ali A cura Que Jesus Estaria operando Mas eu quero Chamar a atenção Para esse Questionamento Essa pergunta Dos discípulos Se os discípulos Perguntam Mestre Neste caso Quem pecou Ele Ou os pais Se essa pergunta Veio à tona É porque Esse entendimento Ele já existia Existe o entendimento De que Alguém pecou E porque pecou Alguma consequência Houve E isso É real Houve Um momento Em que A porta Foi aberta Para que Demônios Entrassem Para que o mal Encontrasse Ali uma legalidade E Começasse a obrar Aquilo que Claramente Já sabemos A obra dele É roubar Matar E destruir Quando os discípulos Perguntam isso A Jesus É porque Esse entendimento Existe Ou foi ele Ou foi os seus pais E a terceira Resposta Que foi a que Jesus deu Não foi ele E nem os seus pais Mas isso Se deu Para que se manifestasse A glória de Deus Pois bem No nosso caso É importante Procurarmos saber Onde Se deu Essa legalidade Para que demônios Viessem atuar Em nossas vidas Em determinadas áreas Isso é muito importante Identificarmos Temos o Espírito Santo Temos a palavra de Deus Que nos conduzirá A toda a verdade A palavra de Deus É a verdade E o Espírito Que nos conduz A toda ela A toda essa verdade E Temos que nos despertar Para esse entendimento De que em algum momento Essa porta Foi aberta O diabo entrou Os seus demônios Enfim Entraram E de maneira Muito sutil De maneira Manipuladora Tem prendido As vidas Ninguém Ninguém Se prende Sozinho Quando alguém Entra numa prisão Alguém É preso Por outra Alguém Então Alguém o prendeu E é necessário Alguém Que o tire Dessa prisão Nós temos Jesus Cristo Temos a palavra Temos o Espírito Santo Que vai operar Essa libertação Em nosso meio Para que aí então Possamos Caminhar E correr De encontro Aquilo Que tudo Deus sonhou Projetou Para as nossas vidas A legalidade Ela Ela se dá Em nossas vidas Num momento De necessidade Ou de Oportunidade Eu vou explicar Isso melhor O Diágon Age na necessidade Ou na oportunidade Tiago 1 13 e 14 Diz Ninguém sendo tentado Diga De Deus sou tentado Porque Deus Não pode ser tentado Pelo mal E a ninguém tenta Mas cada um É levado Quando atraído E encodado Pela sua própria Concupiscência Pelo seu próprio Desejo Então do que eu estou Falando agora Estou falando de Legalidade Aberta Em nossas vidas Para que o mal Encontre a ocasião E comece a agir Essa legalidade Pode ter sido Aberta Por mim Pode ter sido Aberta Por um familiar Meu Onde esse espírito Encontra acesso E ali ele começa A fazer Aquilo que é o Desígnio dele Paulo diz que nós não Devemos ignorar Os desígnios De Satanás Nós não podemos Ignorar Não podemos Ignorar Nós não podemos Ser ingênuos A tal ponto Mas temos que Olhar isso Com seriedade Porque Trata-se da vida Que Deus nos deu Precisamos cuidar dela E tudo aquilo Que nos leva A Tropeçar Ao propósito de Deus Para as nossas vidas Isso tem que ser Confrontado Identificado Renunciado Renunciado Com entendimento Com oração Tem que ser Desligado nos céus Através de oração De concordância Nós precisamos Começar a trilhar Esse caminho O Senhor tem nos Levado A esse tempo Então Abriu-se uma legalidade E por vezes A gente não Dá conta De que o mal Está atuando De que espíritos Malignos Estão atuando E vamos tocando A nossa vida Sem a mínima Percepção De que estamos Sendo roubados Estamos Vivendo morte Em algumas áreas E outras Sendo destruídas Marcos 7 21 e 23 Diz que Pois do interior Do coração Dos homens Vêm os maus Pensamentos Do interior Do coração Dos homens Vêm os maus Pensamentos Coração Da alma Da mente É daí que Vêm os maus Pensamentos As imoralidades Sexuais Os roubos Homicídios Adutérios As cobiças As maldades As maldades O engano A devassidão A inveja A calúnia A arrogância A insensatez Tudo isso É obra Da carne E todos Esses maldades Vêm de dentro E tornam O homem Impuro Que não tem como Vivemos tudo aquilo Que Deus Tem para Vivemos Se essa impureza Ela domina As nossas vidas As astutas Ciladas De Satanás Os colocam Em situações De tropeço Para que Se abra Uma legalidade Ele é astuto Cria situações Para que Caindo Nessas situações Nessas tentações Se abra Uma legalidade Ele possa Então Entrar E operar A obra De E ainda Que você Esteja posicionado Entenda Que esteja posicionado É A gente deve Entender Estar atentos As astutas Ciladas De Satanás Nem sempre Estamos nessa condição Estar Bem posicionado Por vezes Somos atraídos Engodados Caímos em tentação Abrimos legalidade Em áreas De nossas vidas Veja o exemplo Que levou A queda Do homem Gênesis 3 Diz assim O versículo Mais a serpente A serpente Daí Aquele que opera A destruição O roubo E a morte Mais sagaz De todos os animais Selváticos Que o Senhor Deus Tinha feito Disse a mulher É assim Que Deus disse Não comerei De toda Árvore Do jardim Respondeu-lhe A mulher Do fruto Das árvores Do jardim Podemos comer Mas do fruto Da árvore Que está No meio Do jardim Disse Deus Dele não Comereis Nem Tocareis nele Para que não Morrais Então A serpente Disse a mulher É certo Que não Morrereis Porque Deus Sabe Que no dia Em que dele Comer Se vos Abrirão Os olhos E como Deus Sereis Conhecedores Do bem E do mal Vendo A mulher Que a árvore Era boa Para comer Agradável Aos olhos E árvore Desejável Para dar Entendimento Tomou-lhe Do fruto E comeu E deu também Ao marido E ele Comeu Olha Como se deu Essa investida Da serpente Do diabo Do enganador Do espírito maligno Uma coisa só Olha como se deu isso Ele achou Uma oportunidade Achou Uma Vulnerabilidade Quando Jesus Nos exorta Não Deis lugar Ao diabo É bem isso Não Dê oportunidade O diabo Falar na sua vida O diabo Sugerir na sua vida Não Dê Não Dê Aqui foi dada Uma oportunidade A serpente De falar Deu ouvidos E Veja que Com astúcia Ela A serpente Gerou um desejo Na mulher Ao ponto Do texto Dizer Vendo No versículo 6 Vendo a mulher Que a árvore Era boa Para se comer Agradável Aos olhos Que árvore Desejável Para dar Entendimento Olha o que Astúcia Lançou Certamente Deus sabe Que o dia Que você comer Você terá Entendimento Então Foi despertado Na mulher Nesse momento Esse Desejo Ela Vendo a árvore Que era boa De novo Vendo a mulher Que a árvore Era boa Para se comer Agradável Aos olhos E árvore Desejável Para dar Entendimento Tomou-lhe Do fruto E comeu E deu Também Ao marido E ele comeu Parece ser tão inocente Mas aqui Houve uma transgressão E essa transgressão Trouxe Uma consequência E aqui Nesse Pequeno texto Nós já Identificamos O diabo Obrando Operando Aquilo Qual é o Desígnio dele Obou A comunhão Matou Os dois Porque eles foram Separados Houve uma morte E foram separados Ali da Da comunhão Com Deus E se destruiu Ali todo Um Projeto Uma situação E isso Por vezes Pode acontecer Nas nossas vidas Mas Deus Enviou O seu Único Filho Para que Tudo aquele Que nele crie Não pereça Mas tenha A vida eterna Então Essa obra De restauração Nós Temos A oportunidade De viver Até o fim Ainda que Fomos Iludidos Fascinados Por uma Astuta Cilada Porque demos Uma oportunidade Num momento De fragilidade De vulnerabilidade Houve Ali Uma voz Que nos Engodou Segundo Segundo A nossa Concupiscência Segundo O nosso Desejo E nos Fez Acreditar Que Aquele Desejo Alcançado Nos traria Plenitude De alegria De paz Enfim Contudo Nós Negligenciamos A vontade Do Senhor O Verbo Diz que Há caminhos Que para o homem Parecem ser bons Mas que no final Só leva A destruição Então nós Acabamos Negligenciando Situações Que Deus Desaprova Comandos Que Deus Deu Nós Negligenciamos Para Nos entregarmos A desejos Que são Engodados Gerados E isso Abre uma Legalidade Havia Uma oportunidade E Eva Estava Sozinha E nessa Oportunidade A serpente Agiu Ele gerou Nela Um desejo E houve Um engodo Houve Um Uma Potencialização Desse desejo Ela caiu Na tentação Que levou A desobediência A Deus A ordem A palavra E nisso Foi roubado Como Nós acabamos De De ler O envolvimento Pela necessidade A curiosidade E até Por brincadeira De muitos Que buscam Alívio espiritual Em terrenos Abomináveis Ao Senhor Gente que se envolve Com o ocultismo Eu quero contar Um breve relato De uma pessoa Que eu conheci No ambiente de trabalho E um determinado dia Eu morava Perto da casa dele A duas horas De distância Do meu trabalho Saindo do trabalho Ele me procurou Eu falava Vamos conversar com você Um minutinho Pode Pode falar Então Na verdade Eu vejo você assim Conversando com a tua esposa No telefone Eu vejo você aqui no trabalho E tal Eu queria saber de você assim O que faz Para ser assim Então eu disse Como assim Você Quer Quer ser feliz E tal Ele falou É porque eu tenho vontade De morrer Imediatamente Eu falei para ele Assim Escuta Qual foi O centro de macumba Que você frequentou Ele estatelou os olhos E me disse Como é que você sabe Aí eu falei assim Meu amigo Você teve uma fome espiritual E para saciar essa fome Você buscou uma comida espiritual Só que você buscou Num restaurante errado E esse desejo de morrer Que você tem É uma congestão Que você está sofrendo Sabe A tua alma tem necessidades A tua alma precisa sorrir Precisa rir Precisa chorar Você Tem Que suprir a sua alma Por vezes O seu corpo tem necessidades Ele precisa descansar Ele precisa tomar água Ele precisa se alimentar E o teu espírito Também tem necessidades E você não sabia Como suprir Essas necessidades Do teu espírito Essa fome Do teu espírito E você foi Buscar uma comida espiritual Só que você foi Uma comida errada E agora você está tendo Uma congestão Você precisa colocar Esse periço Para fora Se livrar De toda essa Essa comida indigesta Que você ingeriu Para que você volte A ter paz E fique feliz Fui conversando com ele Durante duas horas Até chegar No destino A gente morava perto E lá no destino Ele aceitou a Jesus Entregou a vida dele a Jesus Compreendeu E há poucos meses atrás Eu o vi Nas redes sociais Até hoje Ele está servindo ao Senhor Está casado Na igreja E isso me trouxe Muito Muito entendimento Acerca de Como compreender O investimento Das trevas Nas nossas vidas E se posicionar Contra isso E além disso Você Identificar Onde foi aberta Uma legalidade Renunciar Em orações De concordância Porque tudo que ligares Na terra Será ligado Nos céus E tudo que desligares Também será desligado Então Há muitas situações Que a gente precisa desligar Em concordância Precisamos desligar Em oração Para que seja desligado E essa legalidade Seja rompida Esse era um exemplo De um amigo Que eu queria dar E envolvimento Com a idolatria Nascemos Somos uma nação Isso tem mudado Glórias a Deus Mas Católica Católica Então Não é difícil Encontrarmos Com pessoas Que são católicas Que São envolvidas Foram envolvidas Com a idolatria Mas nunca Fizeram nada Para romper Uma legalidade Que foi aberta Lá atrás É importante Denunciarmos Renunciarmos A estas coisas Questões como Religiosidade Fundamentada em culpa Muitas pessoas Que Frequentam a igreja Estão na igreja Porque se sentem culpadas Por algo Que entendem Que fizeram de errado E não se libertaram Dessa culpa Não receberam o perdão Que Deus tem Para nos dar Por meritocracia Muitos que Entendem Que Eu faço Isso Para Deus E isso Me faz mais querido Para Deus Isso me faz mais aceito Por Deus Não é verdade O único sacrifício Que Deus Aceita É o da cruz do Calvário Qualquer outra coisa Que nos leve a pensar Que 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 Somos mais aceitos Mais queridos Mais aprovados Por Deus Isso é ofensa A Deus Pois O único sacrifício Que Deus aceita É o do filho dele Na cruz Então A meritocracia Também é um mal Que sonda Aqueles que estão presos Na religiosidade E isso precisa ser Contundido E quebrado Situações Que geram desconforto Nos relacionamentos A ira A falta de perdão O pedido de perdão As pessoas Me feriram Quero dar um exemplo Fui ferido Num projeto profissional E Por conta Dessa situação Não queria nem ouvir Falar no projeto Não queria nem ouvir Falar Nessas pessoas Né E Existia uma ferida Aberta Existia uma Um trauma ali Que eu carreguei Fui até trabalhar Com outras coisas Com tudo Quando Deus Me fez entender Que o perdão É uma escolha É uma decisão E eu comecei A orar Abençoando Aqueles que eu tinha Como inimigos Não Não amaldiçoando Mas Abençoando Para que o Senhor Os prosperasse Aqueles que me fizeram mal Para que o Senhor Os levantasse Se revelasse A cada um deles Sobrenaturalmente Aquele sentimento De não querer mais Ouvir no projeto Aquele projeto De não querer mais Me envolver com aquelas coisas Sumiram Saíram Eu fui liberto Desse sentimento E faz 15 anos Que eu estou envolvido Nesse projeto Que é o que traz sustento Para a minha família Até hoje Então Se não houvesse Ali um posicionamento Contra a minha alma Que queria arrepidar Contra a minha carne Contra a minha ira A minha falta De perdão Se não houvesse Nenhum posicionamento Com certeza Eu teria sido roubado Naquilo que Deus Já tinha reservado Para a minha vida Então Os desdobramentos De Deus Virão À medida em que Nós nos posicionamos Em Deus Jesus veio Para que tenhamos Vida E vida em abundância Temos promessas E vamos vivê-las Vamos vivê-las Cristo morreu por nós Nós podemos Todas as coisas Porque Deus Ele nos fortalece Ele nos fortalece Nós temos que ser Sóbrios Ser vigilantes E não mais alvo Atingível pelas trevas Olha Alvo Das trevas Eu quero te contar Uma coisa Você já é Eu sou Nós somos Alvos Das trevas Isso não Pode ser Uma novidade Para nós O inimigo Nosso adversário Anda ao nosso Devedor Buscando A quem possa Tragar Não podemos Ignorar Os desígnios De Estas coisas Eu quero frisar Para que desperte em nós O entendimento De que Não devemos Abrir oportunidade Ser pegos de surpresa Dando legalidade Sendo engordados Nos nossos próprios Desejos Abrindo a legalidade E sofrendo Roubo Morte E destruição O Senhor nos chama Ao arrependimento De obras Mortas A renunciar Pactos Que fizemos No passado Conscientes Ou não Algo que eu acho Muito curioso É que Deus Nosso Senhor Criador De céus Da terra Ele não aceita Nenhuma adoração Que não seja honesta Que não seja sincera Ele não aceita Porque Deus Ele vê o coração O diabo não Ele pega tudo Pega tudo Ele te leva A um engano Te faz Atuar Naquele engano E aquela atuação Ele recebe Como adoração Que coisa Né? É... Muitos se envolvem Em situações espirituais Até por brincadeira Eu lembro quando eu era Jovenzinho Eu via as pessoas Fazendo simpatias Tinha até revistinhas De simpatias Ouço muitas pessoas Falando isso Né? É... É feitiçaria Simpatia É feitiçaria Ou aquelas brincadeiras De copo Lembram disso? Vocês não lembram? Deus se você nunca Se envolveu com isso Mas quem se envolveu Ou ouviu Isso tudo Tem que ser denunciado Então inocente Né? Brincadeira Tão inocente Mas abre-se legalidade Com essas coisas E a gente tem que levar Isso muito a sério Porque A vida que Deus nos deu É que está em questão Nós queremos Ter uma vida Digna Diante do nosso Deus Vamos cuidar dela Amém? Enunciar pactos Conscientes Ou inconscientes Fechar a porta De acesso Que um dia Foi aberta E começar a viver Tudo o que Deus Tem reservado Para nós Estamos prestes A iniciar Um seminário Maravilhoso Um coração Disposto A se posicionar Contra Toda obra Da maldade A não mais andar Como néssios Mas sim como Sábios Que é o que o Senhor Nos orienta Identificando Poxa vida Tal situação Por isso então Que essa coisa Essa situação Não deslancha É por isso então Que A minha vida Nessa área Tem problemas Sempre Tem sempre Embaraço Tudo enfim São situações Que em Deus Vamos buscar Identificar Se reunindo Nesse seminário Porque é a nossa vez De voar A gente vai identificar Vamos cortar Toda a legalidade Que um dia Foi aberta Não importa Se por nós Ou se por Antepassados Isso vai ser identificado Nós vamos quebrar Estas coisas E vamos começar A se desatar De tantas amarras Em viver O melhor que Deus Sonhou para as nossas vidas Deus te abençoe Teu amor me envolve Atrai-me Pra o teu lado estar Espera em ti E subo como águia Nas asas do Espírito Contigo voarei No poder do teu amor Nas asas do Espírito Contigo voarei No poder do teu amor